Foi na PR483 entre Francisco Beltrão e Ampere, perto das 9 horas da manhã. De acordo com o motorista desse carro, ele saiu da pista após o outro iniciar uma ultrapassagem. A gente estava vindo para Francisco Beltrão fazer uma consulta para minha esposa, que ela até está grave, a gente ia fazer um ultrassom. Estamos vindo e entrei na ultrapassagem. O veículo que estava posteriormente à minha frente, ele acho que não olhou para trás, eu acredito, ou deu um ponto cego no carro, onde ele veio colidindo na minha lateral, jogando eu fora da pista. A mulher grávida foi atendida no local pelos socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros e dispensou o encaminhamento ao hospital. O motorista do carro de Manfrinópolis não sofreu ferimentos.